Se você pretende sustentar opinião e discutir por discutir só pra ganhar a discussão Eu lhe asseguro pode crer que quando fala o coração Às vezes é melhor perder do que ganhar, você vai ver, já percebi a confusão Você quer ver prevalecer a opinião sobre a razão Não pode ser, não pode ser, pra que trocar o sim por não se o resultado é solidão Em vez de amor uma saudade vai dizer quem tem razão Eu lhe asseguro pode crer que quando fala o coração Às vezes é melhor perder do que ganhar, você vai ver, já percebi a confusão Você quer ver prevalecer a opinião sobre a razão Não pode ser, não pode ser, pra que trocar o sim por não se o resultado é solidão Em vez de amor uma saudade vai dizer quem tem razão